E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o LHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. É a minha melhor rima, porque tudo que eu tenho é a próxima, então agora eu vou mostrar pra você, porque você tá atrasado, enquanto tudo que eu tenho é a próxima, tudo que os zulus não tem é passado. Tudo que eu tinha passado, só que essa aqui é a parada, tudo que eu tinha passado, o meu progresso nem lá na sua cara, só pra você entender, só que na verdade você tá ligado que é o compasso, e toda vez eu piso na matara, faço grito e me diz, não. Você falou que vai jogar progresso na minha cara, que eu faço rima na batida, você joga e eu esquivo, porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida. E aí você sabe que você vai perder, esse cara da batida eu passo, e agora eu aproveito você as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida. Eu vou ser um vencedor na vida, você não tá vencendo nada, você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo, eu mudo tudo sempre que eu faço, esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada, esse cara vem falar na minha cara que o progresso não tá ganhando nada. Sem vontade eu tenho essência, você rima por aparência, como que eu não tô ganhando nada, eu tô a semana seguida, só tapa na cara da concorrência. Pega esse locomover, vencer o cara pra empurrar, os cara falam de outras batalhas, de outros dias, isso que eles trouxeram. Eles tão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou, eles tão focados no passado, porque eles são gente da gente, e você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente. Ainda esperei cê terminar, pra você ter mais quatro versos, e eu te quebrar na onde eu fiz, é meu universo. Só pra você entender, cê se atrapalha, isso é pra relembrar os coros que eu te entregava no Largo da Batalha. O jogo é sujo e não admite falha, só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha. Foi lá em Pirituba, então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda. Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada. Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada. Só pra você entender, cê agora é ser em casa, e nada por mim lá, Pirituba tá na casa. Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar, porque depois ela vai embora, que eu vi pra te tirar. Cê acha que isso é bola, não tem nem como negar, me ganhou numa final com seus amigos pra passar. Mentira, só pra você entender, é que faz o vão, e dá sua vez. Só pra você entender, agora nós faz o vão, e naquele dia eu prestigiem o pocket show. Até porque você já se entleta, ganhei você usando a cabeça do seu grupo, Fogo Alfavela. Aê! A intenção sempre é boa, mano, fazer rima nunca pronta e nunca atoa. Eu chego junto e a barata tonta, vai voltar tranquilo que meus versos valem ouro. Agora eu te mistoro, eu te amassar esse besouro. Não arruma nada que meu verso não te ataca, sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata. Então eu vou mostrar que a rima é tectônica e acabo com a barata, não pique uma bomba atômica. No pique da bomba atômica nada, barata fraca igual você morre na chinelada. Mas depois não, vai voltar junto de quebrada, vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo, e se eu ficar debaixo do armário, você fica tremendo. Eu sei, então não corre não, porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedratadora, amedrontadora. Eu sou a barata voadora, você não precisa. Mas chegue pra filó uma noite de boca, se eu for, se eu chego você corra. Demorou parceiro, mas eu faço de R a B. Pedir o terceiro, não vai ter pra onde você correr. Se a barata voadora, só lamento. Tomou uma voadora, saiu voando daqui que ainda dá tempo. Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote, deu pra ver que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna, porque eu sei que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Você sabe meu nome, você não me insulta. Amigo, você sabe conduz da. Mentira no caso é você. Corta, bigode e de perna curta. Agora que você sabe se dói. Esse cara é muito louco, mano. Eu falo verdade e você se corrói. Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro? Que o braço te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte. Sem maldade isso consome. É fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome. Nada é pior. É porque ele é o pior. Confiei com as palavras do fã, porque com ele disse, sou do assim menor. Segura, seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engadilha. Você é que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na pilha. Então vê se escuta que eu atropela com você. Ô parceiro, se você quer morrer eu vou te matar agora. Venho falando pro tobão de como eu sou lá fora. Que eu reclamo o seu perco, que eu fico me remoendo. Se eu gostasse de perder, não venci o que eu tava vencendo. Então vou te falar, como é que vai ficar. Veio com o papo rujo querendo me atravessar. A primeira sua, você ganhou, tá anotado. A última da sua vida deixaram culpado. Então, eu vou falar o que vai acontecer. A situação, o baile é pesado. Independente dos adversários, nós não é brecado. É dessa forma, nós rimamos mesmo sem hype. Foda-se a polícia, nós rimamos sem mais. Fico nas ideias de a milhão pra demule e destruir o que é MC. Eu sou homem e bravo. O bravo tem nome, mas não é prado. Aê parceiro, sem maldade, sendo peita. Falando pelo movimento e arrumando treta. Pagando de louco, esse não é seu direito. Se eles vingam a arma, tu segura no teu peito. Vai ficar em choque ou a sua responsa vai ficar pro hip-hop. Cê quer pagar de louco? Na ir na vacilação, o nome não é prado, mas também não é magrão. Aê! Aê! Três, dois, um, e lá! Tá suave, a arma não segura no peito, meu mano. Só que agora eu vou te mostrando o que é essência. Se eles vingam a arma é porque quer matar a cultura. E se nós tá de pé é porque nós é resistência. Isso é tipo um jogo, em mim todo mundo aposta. Eu acho que foi diferente a sua proposta. Cê não entendeu que eu vou mandar resposta. Não mata no peito, essa postura é só facada nas costas. Nada a ver. Comédia, cala a sua boca, nóis e a rua. Eu falo só por mim, a vida cada um tem a sua. Tô sem a cultura e tá de pé, gordão. Cê é zica, mas seu parceiro não é. Nós é resistência, nós tem as autoestimas. Os policia trabalham enquanto a gente rima. Nós é resistência sim, mas vamos além. A escada é muito grande. Ninguém precisa derrubar ninguém. Ninguém precisa derrubar ninguém. Mas dessa eu fui ligeiro. Eu só tô devolvendo o que eles fizeram primeiro. É da hora, mas olha esse pau no cu. Ele acha que ele tem postura. Demorou. Ô parceiro, no improvisado, cê tá contra o cara e disse que eu sou da hora. Então pede o terceiro e chama o Prado. É da hora. O que vai ser? Não me importa se você se achar o brabão, o moleque tralha. Você, eu já espanquei aqui na aldeia. E você na sua casa, largou da batalha. E como você falou que eu não te conhecia? Tá vendo, mano? Esses caras é foda, mano. Pura hipocrisia. Mas não tem problema, não. Cê acha que ele é foda porque ele fala que manda bem. Aí, gordão, se nós for para as ideias, fechou com o errado, tá errado também. Então toma. Mas não é só cê chegar na aldeia, olhar para a plateia e isso falar. Fechou com o errado, tá errado também. Mas se cê tá no certo, cê tem que mostrar. Cê veio todo o pessoal na sua sessão. A ideia era com o cara, mas eu vim da direção. Vamos ver o que que vai acontecer. Agora não tem ninguém para chamar de comédia. O que que você vai dizer? Aí! Eu vou dizer que você foi enganado. Parabéns, Prado. Você é advogado do diabo. É o brabo da noite, o brabo da sul. Foi fechar com o errado, ele não veio para falar. Tomou no cu. O que que tomou? Fala aí. Ei, parceiro, isso daqui é uma batalha de frio. Tá metendo o louco? Não é questão de pular na bala. Se a batalha é pessoal, vai lá fora e fala com o cara. Aê! Aê! Sabe qual é? Pou! Pou! Aê! Pou! Lá fora eu não falo com ele, porque aqui dentro é que nós te comunica. Lá fora ele não fala comigo, porque ele acha que ele é o Zika. E sabe o que acontece na hora que eu entro? Ele fala que tá certo, mas não vem se eu não me provar os argumentos. Mas cê fez igual e tá fazendo pra se aparecer. E perou a câmera ligar pra tentar se crescer. Pou! 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 Aê, parceiro, não precisa disso pra se aparecer. Conversa, porque o cara é sujeito que nem você. Aê! Já conversaria porque nós te trombone outros dias. E, mano, não vou ficar explicando pra você o que eu nem devia. Só pensar no que é engraçado é você não entender. Que ele falou que eu não me conhecia e vem me jogando na cara rima clichê. Não vai ficar se explicando? Como assim? Cê tá correndo? Se desde o primeiro round é isso que cê tá fazendo. Aê, eu não entendo. Você se engasobou. A avenida é longa e teu retorno já passou. Aê! Pou! 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 Como um bom arrependista, eu trouxe a vontade, eu trouxe a verdade. Uns tem oportunidade, outros são oportunista, né? Aê! Pou! 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 Você falou que a depressão tentou te matar e depois você se matou de tanto tentar. Cê tá certo, porque esse é o progresso, a tentativa faz frustração e a frustração gera um sucesso. Pou! 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 Mano, eu tô rindo, agora, mano, eu vou matar você Isso é batalha, parceiro, você tá pronto pra matar ou você tá pronto pra morrer? Demorou truta, mas você tá ligado o que eu faço de R a P Sem maldade, tá ligado o que eu faço na batalha, agora tudo acontecer Você falou pra eu matar ou morrer, perguntou o que que eu vou fazer Eu vou fazer o que eu for necessário, o que eu faço possível pra sobreviver